Música E continuando a viajar pelo mundo, na América do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Veranópolis, aqui pertinho, é considerada a capital brasileira da longevidade e é a terceira cidade com maior longevidade média da população do mundo. Veja ali a Casa de Cultura Frei Rovilho Costa, o espaço é composto pela Biblioteca Pública Mansueto Bernardi, que foi um famoso poeta da cidade. A Igreja Matriz São Luís Gonzaga foi a primeira de Veranópolis construída pelo governo imperial em estilo gótico. As motos estacionadas ali em frente, infelizmente, não foi para nenhuma missa, mas sim para o encontro de motos Harley Davidson promovida pelo ROG Harley Davidson Owners Group, Chapter Porto Alegre. Veranópolis é uma das cidades com o maior número de pessoas, acima de 90 anos. Com apenas 24 mil habitantes, o município possui 15% da população com mais de 60 anos. Alguns dados, a expectativa de vida dos gaúchos ao nascer, segundo a ONU, é 74,6 anos. A longevidade dos cerca de 17 mil habitantes de Veranópolis vem sendo estudada pela geriatria da PUC do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Emílio Moriguchi. Hoje, basicamente, são descendentes de italianos. Uma taça de vinho, pelo menos, é bebida no almoço. Vinho é vida, vinho é remédio, dizem os descendentes de italianos e condenam da mesma forma o hábito de fumar. Assim como Okinawa, no Japão, onde as pessoas também vivem mais por causa da dieta rica em peixes, esta é uma das fórmulas. E a fórmula, basicamente, se resume em alimentação balanceada, atividades físicas diárias e cultivar uma rede de amigos. E aqui acrescento uma taça de vinho. Veja também no encontro os carros antigos e colecionadores, a Rural, os Fucas, o Doge, o Corcel. E na praça, ao lado da Igreja Matriz, a Fonte da Longevidade. Tinha até uma moto com bandeira dos Estados Unidos. O portal de entrada da cidade, o eslogan, Terra da Longevidade. E também o restaurante giratório Mirante, uma visão da cidade e região das alturas. E para chegar a Veranópolis, passa-se pela ponte, a ponte Ernesto d'Ornelis, a ponte sobre o Rio das Antas, ou Ponte dos Arcos, inaugurada em 1952. A construção levou dez anos. E eu pergunto, o que você tem feito para pertencer ao grupo dos longevos? Enquanto isso, eu sugiro movimentar-se viajando. Viaje você também. Porque viagem é uma maneira de escrever felicidade. E porque tudo é uma questão de atitude. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, continuaremos a viajar pelo mundo.